Olá meus amigos, minhas amigas do nosso Cantinho da Roça, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço aqui no nosso Cantinho da Roça para tirar a galinha do choco. Essa galinhazinha é a melhor chocadeira aqui do nosso Cantinho da Roça. Ela pela terceira vez tem um vídeo aí no canal mostrando as três gerações de pintinho aqui do nosso Cantinho da Roça que ela chocou. E agora eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço para tirar do choco. Se você aí tem outro método diferente, deixe aí no seu comentário. Deixe no comentário. E nós dê a oportunidade de estar fazendo um vídeo do jeito que você faz aí. no seu Cantinho da Roça. Eu acho uma galinhazinha muito bonita. Ela é pequena, parecendo uma galizé, mas não é. Não é galizé, só é pequena. Vamos estar pegando ela, vou estar mostrando para vocês como é que eu faço. Olha só, eu peguei ela assim, vou pôr pelas asas, com muito cuidado, não deixar você bater. E você, aqui eu tenho um balde d'água, mergulha ela na água. Mergulha ela na água para molhar todas as pernas dela. Deixar ela ali. Eu deixo ela em torno de uns 10 segundos, na água, cabeça de fora. E aí, quantas vezes você faz isso? Três a quatro dias seguidos, você faz isso. Enquanto ela insistir de querer vir para o ninho, lá no galinheiro, você faz isso. Essa aqui, ela em quatro dias, ela já larga para lá. E em torno de 10, 12 dias, ela volta a botar de novo. E ela choca. E vai botando. Sempre tem que estar olhando todos os dias. Olha como é que ficou. Todos os dias, tem que estar tirando. Vou jogar ela no piquete. Tem que estar tirando ela. Tirando os ovos que ela bota. Então está aí. Aí, joga ela no piquete. E deixa. E assim, ela em torno de quatro dias, ela larga do choco. Você, que nós acompanha até agora, meu muito obrigado. Deus abençoe o teu dia. Até o próximo vídeo.